Um jogo tão impressionante que precisou de um show inteiro para ele. Vamos falar novamente sobre tudo o que ficamos sabendo do novo incrível RPG da Bethesda no Starfield Direct. Assim você estará pronto para viajar entre as estrelas quando ele chegar diretamente para Xbox e PC Game Pass em 6 de setembro. Criação de personagem Como esse é um jogo de interpretação de papéis, a primeira coisa a se fazer é selecionar o papel que você irá desempenhar. O criador de personagens de Starfield utiliza uma variedade diversa de varreduras faciais para garantir que todos possam se ver fielmente representados na tela. Suas ferramentas simples, porém sofisticadas, permitem que você projete com precisão cada elemento da aparência do seu personagem caso deseje, ou que passe rapidamente por todo o processo se preferir mergulhar na ação. De qualquer forma, as mesmas varreduras foram reaproveitadas para o elenco infinito de NPCs do jogo. Então você pode acabar encontrando um rosto familiar em algum lugar da galáxia. Mas a personalização não para por aí. Você também poderá escolher uma história para o seu personagem, o que afetará as opções de diálogo e como outros personagens o tratam. Seja um ex-chefe de cozinha, um gangster reformado, um humilde peregrino ou um trabalhador incansável, nunca se sabe quando seu passado pode entrar em jogo. Traços Até pessoas bonitas como nós sabem que a aparência não é tudo. Então você também precisará equipar seu personagem com algumas características de personalidade. Você pode escolher três delas de uma variedade eclética de excentricidades de personalidade e detalhes de história, todos os quais têm uma mistura de vantagens e desvantagens. Por exemplo, idolatrado fará com que você tenha um super fã que o segue por aí, dando presentes e ajudando de maneira geral, mas também sendo muito, muito irritante. Mas não se preocupe, há maneiras de se livrar de qualquer característica que você tenha decidido não valer a pena. Planetas Depois de criar o seu personagem, você precisará decidir para onde levá-lo. E Starfield oferece uma variedade incrível de possibilidades. Planetas Existem mais de mil planetas aos quais você pode viajar livremente, cada um com seus próprios biomas distintos baseados em sua distância para o Sol mais próximo. Tudo, desde animais e plantas que você encontra até a iluminação, foi calculado meticulosamente com base na composição atmosférica do planeta e nas estrelas ao seu redor. É algo incrível que simplesmente não teria sido possível em nenhum momento anterior na história dos jogos. Você pode escanear cada planeta antes de pousar para ter uma ideia dos recursos que encontrará lá, além de saber se é habitado ou não. E uma vez que estiver na superfície, você é livre para fazer o que quiser. Minerar materiais preciosos, caçar animais perigosos, conhecer os habitantes locais, construir suas próprias bases ou enfrentar habitantes hostis. O jogo constrói planetas à medida que o jogador explora, com uma combinação inteligente de conteúdo criado à mão e gerado proceduralmente. O que significa que nenhum dos jogadores teriam a mesma experiência, mesmo que seguissem exatamente o mesmo caminho entre as estrelas. Porque isso é o mais importante em Starfield. É a sua aventura. E ela se desenrola da maneira que você quiser. Exploração do espaço E não é apenas no solo onde as coisas acontecem. Viajar entre planetas é uma aventura por si só. Starfield coloca você diretamente na cabine, te dando controle total de todos os sistemas da sua nave para que você possa decidir quais priorizar em termos de energia a qualquer momento. Aumentar o impulso gravitacional facilitará realizar um salto de hiperespaço estilo Star Wars para um planeta distante. Enquanto fortalecer suas armas e escudos será necessário caso alguém o ataque. E, para deixar claro, muitas pessoas vão te atacar. Mas isso também abre todas as possibilidades. Você pode explodi-las em pedaços e então saquear os restos do conforto de sua cabine ou invadir a nave inimiga, eliminar a tripulação e reivindicar a nave para si mesmo. Embora essa não seja a única maneira de conseguir um novo conjunto de rodas espaciais. Naves As naves espaciais compõem uma grande parte de Starfield, servindo não apenas como meio de transporte, mas também como centro onde você e sua equipe podem se reunir. Dirija-se a qualquer um dos muitos portos espaciais do jogo e você poderá trocar entre qualquer uma das naves da sua frota ou vender aquelas que não precisa. No entanto, o mais importante é que você poderá atualizá-las. E as possibilidades são incríveis. Embora você possa optar por atualizar sistemas individuais, o modo construtor de naves permite que você seja verdadeiramente modular, trocando peças da forma que desejar. Sua imaginação é realmente a única limitação aqui. Seja para construir o caça mais formidável da galáxia ou apenas fazer com que sua nave se pareça o máximo possível com um ornitorrinco. Você pode até personalizar completamente a pintura da nave para garantir que ela fique exatamente como você imagina. Tripulação e companheiros É claro, uma nave é tão boa quanto sua tripulação e você terá muitas pessoas para escolher quando se trata de recrutar membros da tripulação e companheiros. Vasco, por exemplo, é um robô prestativo com uma propensão para entregar frases secas e um soco esquerdo de respeito. Ele até pode falar o seu nome, então, no mínimo, ele receberia a aprovação do Destiny's Child. Mas você encontrará muitos outros personagens para recrutar tanto nos portos espaciais quanto espalhados pela galáxia. Todos eles têm habilidades únicas que você pode aproveitar, seja trabalhando juntos no campo ou deixando-o em uma de suas naves ou postos avançados para ajudar na administração. Naturalmente, muitos deles também são românticos, incluindo um cowboy espacial bastante cativante. Habilidades e armas Infelizmente, nem todos na galáxia estão em busca de amor. No entanto, isso te proporcionará uma maravilhosa oportunidade de testar as muitas e muitas opções de combate do jogo. A Bethesda reformulou completamente a jogabilidade de tiroteio para o Starfield, oferecendo uma experiência mais suave, fluida e satisfatória do que tudo o que veio antes. Além disso, eles incluíram uma quantidade impressionante de armas, todas as quais você pode personalizar até o último detalhe, desde silenciadores até projéteis explosivos. Isso significa que você pode escolher as ferramentas de acordo com o seu estilo de jogo. E também há uma enorme variedade de habilidades desbloqueáveis para ajudá-lo a personalizar ainda mais seu estilo de luta, com opções para furtividade, tiroteio e confrontos diretos, dependendo de como você deseja jogar. Seja para socar tudo o que estiver à vista, causar morte de cima ou persuadir seus inimigos com palavras, tudo depende de você. No entanto, você pode querer adaptar sua abordagem ao seu ambiente. Diferentes planetas têm níveis diferentes de gravidade, e você até se encontrará lutando em gravidade zero às vezes, momento em que pode ser melhor dar um descanso ao lançador de granadas. O novo sistema de habilidades permite que você aumente o nível de cada habilidade ao concluir desafios relacionados a elas, o que significa que você sempre estará melhorando nas coisas que ama fazer. Faça o que ama e nunca trabalhará um dia em sua vida. Mesmo que o que você ame seja sair das saídas de ar como um personagem assustadoramente realista do Among Us. História e facções Claro, não seria um jogo da Bethesda sem uma narrativa de primeira linha. E Starfield está repleto de lugares para ir, pessoas para conhecer e histórias fascinantes para desvendar. Você começará em Nova Atlântida, a maior cidade já construída pela Bethesda, e um lugar repleto de personagens, missões e cafeterias com uma aparência bastante descolada. Lá, você se juntará a um grupo de elite de exploradores conhecido como Constelação, enquanto eles tentam encontrar as respostas para as maiores perguntas da humanidade. Mas você também será livre para encontrar seu próprio lugar na galáxia. Talvez você aprecie as vibrações rústicas do Velho Oeste e do coletivo Freestar. E se você estiver procurando um lugar onde tudo é permitido, não deixe de passar pela cidade de Neon. Onde quer que você vá, encontrará todo tipo de histórias, grandes e pequenas, esperando que você desempenhe seu papel nelas. Seja qual for esse papel. A apresentação desse ano nos deu uma ideia melhor da incrível variedade de coisas para fazer, ver e disparar lasers em Starfield. E ainda assim temos a sensação de que só arranhamos a superfície. Mas como o jogo será lançado no Xbox Game Pass e PC Game Pass em 6 de setembro, não vai demorar muito para descobrirmos exatamente o que a galáxia tem reservado para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho